Ahá! Comecem a habituar-se a esta vista porque este miúdo do campo foi contratado para um anúncio da cidade grande. E tudo porque tenho charmo-au! Charmo-au! É melhor meter espumada nisso. O meu filho é uma estrela! Yep! Agora se me dão licença vou preparar-me para as câmaras. Que é como quem diz vou pôr-me irresistível. Voltei! Tilly, trouxeste bolos! Mas que querido! Estes bolos de oleia fazem parte do meu processo criativo. Vou comer quantos forem precisos até me tornar a miúda a comer o bolo. Oh! Uh! Oh! Grande estilo, senhor charmo-au! Hã? Bem, nada que um pouco de saliva não resolva. Agora sim! Hum! Armado em difícil, hã? Muito bem! Vamos lá! Devagar, Cricket! Paciência e precisão! Ah, Tilly, o que é que tu estás a fazer? A tentar encontrar a minha personagem. Vá lá, dá-me a fala! Ah, pensei que não tinhas falas. Querias dizer um bolo? Enquanto estou em personagem, por favor! Não! Está tudo mal! A minha personagem não trinca de forma imprudente. Quer mais de um dama? Olá, família! Vocês sabem onde está a botija de cola? Por que é que precisas da cola, Cricket? Ou é para uns trabalhos manuais. Filho, estás a suar imenso. Deixa-me ligar a ventoinha. Pai, espera! Não olhem para mim! Não olhem para mim! Acho que te fica muito bem, filhote! Mãe, tu tinhas de gozar com ele. Tinha. Ei, vê por onde andas, Totó! O quê? Mas este rapaz gostava do meu estilo! Abre os olhos! Toca aqui, Cricket! Penny, nem sabes como preciso disto! Muito vento! Até logo! Mas eu nunca sou vento! Sem o meu cabelo perfeito, não tenho charmo ao! Tenho de arranjar o cabelo antes da filmagem. Preciso de um profissional de cabelos. Os Grimm na Cidade Grande. Segunda à sexta, às 7h40, no Disney Channel.